Pois é, e surge uma sugestão para o Tribunal Regional Eleitoral. Vem de um pré-candidato a prefeito de Fortaleza, no caso Aguiar Júnior, do Nanico PTC. Pois é, Aguiar Júnior já foi candidato aqui na capital searense no passado, pelo PRN, até chegando a lançar o então candidato a presidência, Fernando Collor de Mello. Aguiar Júnior, agora sim, diz que vai ser candidato pelo PTC, porque quer renovação de fato da estrutura de Fortaleza, quer apostar na juventude, quer melhorar a cidade que está precisando e muito. Mas para que isso aconteça, Aguiar Júnior traz a sugestão de detector de mentiras. Cada vez que os candidatos forem debater aqui na capital searense suas propostas. Diz que é para pegar na mentira, aquele candidato que costuma tantas e tantas promessas e nada depois que é eleito. Pois é, Aguiar Júnior está certo. E nessa história de detector de mentiras, cá para nós, até eu mesmo toparia entrar. Até porque eu não gosto de mentiras. E me submeteria ao detector de mentiras sem qualquer tipo de trauma. Já quebraram o detector? Meu Deus!